Fala galera, olha só onde nós estamos hoje, tudo bem? Está tudo certo, graças a Deus, vídeo diferente hoje Nós estávamos em uma empreitada perigosa, olha, estou de capa, está chovendo muito E aí um fã veio buscar nós, o Willian, tudo bem Willian? Fala galera, beleza? Conta a turma que esse vídeo é diferente hoje Mas peguei os homens no meio da estrada Chovendo, na lida lá, mas graças a Deus está tudo certo Tudo certo Galera, nós estávamos debaixo de chuva com o cavalo E o coró de água caiu, o Willian é fã, vê lá de Lagoas? Lagoas, Mato Grosso do Sul Aí ele passou, me ligou, eu falei, cara, estou aqui no meio do mato Ele veio buscar vocês, ele veio buscar nós E agora é um almoço, um churrasco para comemorar, né Willian? Com certeza, galera? Pode ser E aí nós vamos voltar agora, pegar carne, comida Bom, e a gente vai voltar para o rancho, fazer uma comida lá Para reforçar, para depois voltar para o trampo Não, vamos pegar uma Bistec do contrato de mercado Tá bom mesmo, barato E aí, cupim, vai almoçar hoje? Tem que almoçar, né? Depois voltar para o serviço? Bora, tem agarrado Tem um peão agora firme aí, ó Vamos peão firme, você é bom de comida? Oi? Bom de comida? Ah, pode ser apenas um menino bom de garro sou eu É, nós vamos almoçar, a peãozada vai comer lá no rancho Estamos comprando as coisas aqui Aí depois nós vamos voltar lá para o serviço, galera Aqui está agarrado, ó, chovendo A chuva lá fora está amaiando Então é o tempo que nós temos para almoçar E voltar a carregar caminhão Só que eu acho que vai retolar caminhão hoje Eu acho que não vai dar muito bom não, mas Nós vamos tentar fazer essa proeza aí E vamos comer uma carne forte Para depois nós voltar o serviço Bora lá, hein? O que nós vamos comer hoje, ó? Galera, aí, ó Vamos pular a poça d'água Chuva forte, bota a capa Olha o Cupim, onde ele vai aqui, ó Cupim, vamos Nossa, peraí, estou ficando... Vai, moço, vai louco Vamos pôr o lambi-lambi dentro, Samuel Gordinho? Vamos pôr Vamos sequestrar ele É, vai, vai Agora nós vamos buscar o gordinho lambi-lambi Para fazer churrasco, almoço Cupim, fala para ele ficar no jeito Fala para ele ligeiro, que eu vou jogar ele aí dentro Vai, louco, vai, louco Vamos lá buscar o Samuel Gordinho, galera Na casa dele Para ir para o rancho cozinhar para nós Porque ele vai ter que trabalhar depois O Gordinho que é dono de seis churrascarias Seis churrascarias Vai reto Ele está no jeito? Seis churrascarias Seis churrascarias no Goiás Três no estado do Pará E no Mato Grosso do Sul Ele é conhecido como o rei do churrasco Rei do churrasco e rei Rei de... De muita coisa, ele vai contar para vocês aí Nós vamos lá buscar ele Estamos passando aí, sai aí Acho que a gente está ligando para eles Não, não, sai aí Pega um isqueiro, se tem isqueiro aí Nossa, que é só isqueiro A luz está acesa ali atrás? Então vai, vamos lá Isso aqui eu acho que não me dá muito a pena Vai dar para ver o cupim, ó Dá Na cama Dá para ver o cupim? Não, moço, está de zorba Coloca um... Uma... Uma... Como que é a samba canção aí, está bom Vai, gordinho, não fica com a perguntação não Vai logo, é sério, moço Vai, 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 vai Está virando aí já a esquina Corre E aí pula lá fora com o encato aí De ir aqui Helena, sequestra o relâmpago do gordinho Já que ele é muito para frente É muito dinheiro, muito rico Mas vai sequestra ele agora Sequeça o relâmpago, hein Vamos lá Vamos embora Colocar o carro de ré na garagem dele Colocar de ré na garagem dele Na encato aí, ele joga lá dentro Ô, comissão, não liga a bagunça aí, bicho Que eu joguei tudo para trás aí Para colocar vocês aí Aqui? É Eu gosto de ver a círculo aqui Essa cidade aqui, ela lembra a cidade onde cresci Santa Rita do Pardo Santa Rita do Pardo Está passando mal aqui Está passando mal aqui Está passando mal, bicho Está passando mal aqui Está passando mal aqui Está passando mal aqui Está querendo ter para descarte, olha Já dá nessa garagem aqui Essa aqui? É, já passa aqui Já passa aqui Eu gosto de ir rebuzinando Ele vai louco Vou julgar dele, hein Pode ir, pode ir Galera, sequestra relâmpago do Gordinho e a beia Aí, pô, para aí Para aí, senão não pode abrir um lado Olha o Samuel Vai, 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 vai Bora, gordinho Pode gritar o que for Ele é mais lento que a vida Vou gritar o que for Não adianta O homem não vai Não, tá bom Ele é lento mesmo Ele demora Não adianta nem para sequestrar o homem Tem jeito, galera Vai louco, vai rápido Vai, 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 vai Vai, vai, vai Entra, entra, entra Entra, entra Seguestrando o Gordinho e a beia Bora, vai, vai, vai Vê o que for Galera, chegamos no rancho Por causa disso aqui mesmo Por causa da grama Mas pode parar aí mesmo E agora a gente vai Vazar lá para dentro Tá chuva, tá blaba Seus amigos estão aqui Vai, 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 vai Você me sequestrou Vai, desce, mano Você me sequestrou onde eu estou Essa é onde eu estou, primeiramente Fica quieto Você tem direito de falar nada Você tem direito de falar nada Meu Deus Onde eu estou agora Esse lugar O que vocês querem Meu rim Você quer meu outro pulmão Vai louco, vai louco Ah, vai louco Você me empurrou aqui Eu fui de cabeça Viu, carnal Essas coisas Você tem que começar a avisar A avisar o que? Você conhece Isso aqui já está Já está ficando muito sério Está ficando muito sério Desce do carro Você conhece o Gordinho a beia, galera Olha, câmera lenta Ele desce Aí, Gordinho, pega a comida Vamos Olha a janela aqui Olha o capanga aqui É o fã Vai ser Estou travado Esse aqui é o meu rim O meu outro pulmão Ele é bom Mas o cara sequestra o Gordinho Para pegar o pulmão dele Ele tem metade do pulmão Duro que você vai ficar lento O Gordinho Se sequestrar o pulmão dele O cara fica bem lento Ele põe no cara Com o princípio e ele morre Morre É muito lento E aí, galera Olha só A água corre mesmo Está chovendo bastante De Moiana Leva o Gordinho no colo Vai, pega ele Leva ele no colo Pega só para gravar, Gordinho Vai, pega Vamos pegar Eu estou zoando É mentira, mano Olha lá, Gordinho Que Gordinho forgada Para vocês verem que eu Tenho aí meu segurança VIP Está contratado agora Olha o tamanho dele Se você pensa em mexer comigo Está enroscado Está enroscado, galera Chegamos aí No rancho Foi nosso E agora A gente vai fazer uma comida aqui Chegamos, hein Ah, como que fala Ela é de aqueles pelinhos Igual de cachorrinho, sabe Nossa, delícia Deito, só que também Meia hora eu dormir E eu tirar do pé Ainda mais parece São... Isso, isso Pantum 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 Calvoizão, hein Pantum Você usa para o poupadão Nem use bem Para dormir Pantum É pantum Pantum Você usa para o poupadão, Gordinho Para dormir Minha social O que é isso? O que é isso? Eu chego direto do escritório das reuniões E nem tiramia social Na verdade eu nem uso meia Olha aqui Eu piso lá Se quiser eu vou ali no bar Vamos fazer um desafio aqui Você tirar a camisa de frio E correr daquele na porteira Galera, está 14 graus aqui O fã Fala que não está com frio O gordinho Fala que usa tantufa Pantufa Um cupim diminuiu duas vezes o tamanho dele Um cupim arrancou a blusa Só nós que está trabalhando O que está comendo placenta É, o Felipe Galera, direto da Bela do Pará Essa aí, ó Nós fomos, compramos Panceta Panceta Aí o Felipe falou Rapaz, eu nunca comi placenta Placenta quando a vaca nasce Estoura a bolsa Fica a placenta da vaca para fora Eu não conhecia panceta mesmo não, galera Eu falei errado Eu perguntei Como que é feita a placenta Na verdade Mas eu queria dizer panceta Só isso Esses caras aí Não é panceta não É pancetinho de porco Com limão Eu acho que esse erro ainda é aceitável Mas tipo assim Um peão Igual o Samuel Gordinho A gente sabe que veio lá do Acre É domador de Eu acho que ele domou mais ou menos Uns 45 búfalos 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 Pelas contas Que ele estava fazendo aí 748 boi De andar O cavalo ele foi 1.321 21 cavalos E o cara admitiu aqui no canal Que ele está usando pantufla Eu acho que está aplicado Usa pantufla Eu acho que algo de certo não está errado Cara, a gente tem que entender A gente tem que entender o seguinte Todo bom peão Tem que ter o seu conforto Claro E eu tenho meu confortinho No meu quarto A gente fala que o quarto É um lugar secreto O que mais tem lá no teu quarto? Só a minha televisão Minha cama Minha coberta E no teu quarto? O meu casal E minha pantufla A minha esposa vai estar junto comigo na minha coberta Você que quer um esposo Um marido Um bruto Um domador Um domador Esse burro bravo Eu não sei o que vai ser que ele estava com a boca no tacho Lá Lavando Lá Estava com a boca no tacho Esse cara é o gordinho Passa o número dele Cadê meu sol? Passa o número do gordinho Que quer casar O meu sol está carregando Senão eu ia passar O cupim quer casar O gordinho Vai Passa o telefone dele Que quer casar O que você está falando aí? Que eu quero casar Que eu quero casar Você que está sorteira Tem uns parafusos a menos Ô sorteiro Ô sorteiro Se você não me ame Então não me ligue Entre no meu Instagram E eu vou ver Avaliar Vai ser uma mulher de Deus Vocês homens Entra no Instagram dele Se você for homem Torcedor do Palmeiras Ele aceita Talvez é discutível É, vai pensar Claro que não Você nem está ligado Quer ligar? Não 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 está ligado não Pronto cupim Pode temperar Receita do cupim Agora é gerente Tempero O que vai ser usado? Sal Tem bom Tem mais E um pouquinho de suor Suor De vaca De placenta De beancinha Põe uma pimentinha Do reino De beancinha Galera Comidas no tacho Quem gosta de comer Comida no tacho Levanta a mão Ah é Ah é Cadê o ovo? Pimenta do reino Hoje Viremos comer Uma placenta Do tacho Assim Assim Limão cavalo Hum Esse é o melhor Do Brasil Galera Eu falava pra você Nesse frio Carfome que não está Pode dar um arroz Senão Não vai ver que não ia dar mesmo Não Está indo até Com o caroço Até o caroço Vamos lá Vamos lá Vamos comer O rancho Vamos comer O rancho Comer o rancho Vamos lá Vamos comer O rancho O cupim Já é cupim Ele começa Na galera O que mais agora? Que beleza Põe uma cor de louro A pimenta do Danilo Que está guardada Nossa Vai com a mão Pode com a mão O pão Ele está marindo Tá Que limão A gente já tirou O safado Cupim É um macio Com o pé Bom galera Só deixar curtir Agora Fazendo um arroz Daqui a pouco A gente volta Para comer no tacho Nossa Está fazendo água na boca Olha o cheirinho Vamos mandar a boca No tacho Literalmente Galera É o seguinte O William é fã Está aqui Vai fazer uma pergunta Para cada um Aqui do canal Uma pergunta bem difícil Vai fazer uma pergunta Para mim Para o Sanuel Gordinho Para o cupim E você é muito fã William Eu sou fã demais Eu acompanho o canal Já tem três anos E assim Uma dúvida Que eu Que tem assim No meu coração Que eu preciso tirar Eu vim aqui Eu vim aqui no rancho Do Jordão Hoje Viu como é que é Viu que a gente trabalha Viu demais Entendeu? Os meninos aí Pô Buscou uma na roca Hoje foi hard Olha o seguinte Olha Pessoal Eu vim aqui tirar A dúvida que todo mundo tem Eu quero perguntar para o Samuel Se o Samuel Ele realmente Sabe trabalhar na lida do gado Se não é lá só um bezerro Que agora Ele vai louco No bezerro Se ele sabe derrubar Se ele sabe curar E eu queria que o Samuel Respondesse para nós Porque assim Eu como fã Eu tenho dúvidas Entendeu? E eu sei que Tem uma grande Uma grande parte da galera Que também tem dúvida E acha que o Samuel É a beia Eu vendo ele pessoalmente Aqui ele tem jeito de peãozão Eu acho que ele não é a beia Eu assim Eu vendo ele aqui agora Eu acho que vocês estão enganados Eu acho que está enganado Mas eu queria que Nada melhor do que o Samuel Falar para a gente O Samuel Vixe galera Pergunta que não quer calar Resumindo O Samuel é a beia ou não é? Responde agora Bom Eu Eu tenho Depoimento de uma beia Não Não é depoimento de uma beia não Eu sei Porque eu já trabalhei Muitos anos em vários estados Desse Brasil Se você me perguntar Um estado e uma cidade Eu sei que eu já trabalhei Ganhei muito prêmio Na lida do gado Você já ganhou assim Que o maior que você já ganhou na vida O maior que eu ganhei O maior que eu ganhei Você fala assim Não Esse aqui eu passei o auge Da minha carreira No mundo do rodeio No mundo do boi Foi um teco teco De passar veneno Um aviãozinho Ganhei Ganhei como? Ganhei na final Do rodeio Fui louco Fui leão No gado Mas responde para ele Você é o peão a beia não Olha lá Nem isso aqui ele sabe usar Olha lá o avião Ele vendeu o avião Ele vendeu o avião Como que eu vou usar a bomba Demor Como que usa? Como que usa essa ferramenta? Primeiramente O que é essa ferramenta Samuel? Isso aqui é uma bomba de passar Isso aqui é uma bomba Se usada no campo E no dia a dia Como que usa ela? Põe na... Vamos põe Veste ela para nós ver Ajuda aí William Ajuda aí William Não está Não está Não serve aqui Aqui olha Faz de conta já está aqui Olha É aqui olha Eu vou segurar aqui Olha É aqui olha Não sei não O movimento Você é doido aí E aí você é a beia não é? Eu não sou a beia Eu já orei Editor Editor por gentileza Põe eu orelha naquele Visego Quando o Carnal mandou A gente lembra Que ele não está no corral Você falou Eu orei ele Que eu lacei ele Editor vai achar Eu vou achar E vou mandar para o editor Editor põe esse pedacinho Que vai ser aí Para o nosso amigo O fã que veio visitar Ele vai saber E acompanhar mais aí O canal Que ele vai ver Que aqui é diferente Samuel Gordin Também é cultura Pega na orelha Pega na orelha Lega a mão de corda Vai 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 na orelha dele Vai nele Vai nele Isso gordinho Pega na orelha Pega na orelha Isso Tira aqui a corda Caramba Você é bom mesmo Isso aí galera Então resumindo O gordinho não é a beia Uma pergunta agora Para o Cupim Que você quer saber Ô Cupim Eu nesses dias Acompanhando o canal Nasceu a fotinha Da égua Zordana É isso? Não Da Panique Qual? Panique Panique E eu queria Saber assim Do Carlão Na verdade Isso né Mas eu vou propor Um desafio Entre vocês E você E Samuel Gordin Que assim Na minha concepção São os que conhecem o Carlão Há mais tempo Que é o melhor amigo E hoje tem um evento Dentro do Brasil Chamado Fight Music Show Que é um evento de boxe Que está aí Trazendo boxe de novo Para o cenário brasileiro E o que vocês acham De fazer uma luta Entre vocês dois Na hora Uma luta entre vocês dois E quem ganhar E quem ganhar E quem ganhar O Zordana Vai estar premiando Aí com um pouquinho Oh gostei A luta de melhor amigo Nem precisa Nem precisa Me dar Eu sei que eu vou ganhar Inclusive eu quero Falar aqui direto Para você aí Oh Popó Não sei aí Todo mundo aí Que tá achando Que tá lutando Ó Aqui MMA Já ganhei Só não tô com a orelha Cuidado que eu mandei operar Mas já ganhei MMA Lutei boxe Muito tempo na minha vida E capoeirista Oito anos Caralho O maluco é brabo Porra Faz um aui aí Pra levar Eu tô meio travadinho Faz uma meia lua Capoeira Uma capoeira Canta aquela música Qual você quer saber Não tem hora Os antigos vão saber Mas é que é verdade mesmo Que você já foi capoeirista Já foi lutador Oh Dendê 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 do curso da Bahia Isso aí é Papai de Santos Isso aí é papai de Santos Então vai Zum 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 Capoeira Mandar um Aqui é benção Faz um movimento aí De capoeira Esse aqui é benção 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 O martelo Olha lá Você já ia defender Ele é bom Só que você não ia pegar rápido O meu movimento No Muay Thai Esse chute aqui Ele chama Tai Tip É o movimento que você joga Lembra daquele chute Do Anderson Silva Sim Pegou lá na cara Pum Que não é vergonha Então me dobrou o forno Então chama Tai Tip Esse movimento É na perna da frente É o Tip É na capoeira Nós usa benção Por isso que eu comprei Estou achando que vai sair Um do alo aí O Jack Esse lance que ele falou Eu não conheço realmente Porque eu sou capoeirista E eu só bato Quem é os moitares Mas a capoeira A capoeira também usa as mãos É a gente usa A defender Mas a gente Só eu Criançada Não segue isso Daí foi uma carreira Que foi muito tempo atrás Mas eu tenho em casa Depois eu mandar pro editor Oito cinturão Oito cinturão Galera vamos lá Vamos comer Tá pronto Jean? Pronto Olha só como é que ficou galera A pancetinha E agora a peãozada Vai comer Primeiramente Quem vai tirar é o fã Pode ir lá comer Pega o prato Pra ir lá pro divão Pegar aqui agora O arroz tá lá no fogo Já pode ir comendo Tem um vinagreste simples Mais organizado Galera a gente É simples O rancho tá em construção Pratinho aqui Da vida Da avó Comida caipira Do prato de ferro Pode desligar aí Jean Bora, bora Vamos comer Mano pau Cupim Pode desligar Que tá aqui mano Vamos lá galera Comer O pratinho aqui É top Pegar um arrozinho Esse prato é o melhor Esse prato é o top O arrozinho tá no fogo Vem cá pegar o arroz Nossa que arroz bom Piazada como assim galera Aí galera Aí galera É hora da comida Piazada ajeitando tudo aí Vamos experimentar Ó Bom demais Ficou boa Jean E o pratinho E o pratinho E o pratinho Pratinho é um violo Só isso você vai comer William Tem garfo aí Nossa foi uma delícia Galera aqui a gente divide tudo Piazada come Se diverte E trabalha Galerinha é hora de comer Felipim Comendo aqui uma panceta Gostou? Caprichada pelo Jean Cupim Bora ver Tá que fora Bom hein E aí? Bom demais da conta Samuel Sem palavras Galera agora é o momento da piazada aí Refletir Almoçar Depois a gente vai voltar a trabalhar Então é isso né galera Finalizar? Finalizar porque tem bastante chuva Tem bastante coisa pra fazer A gente vai ficando por aí Momento de descontração Momento legal Mas agora é a hora sagrada Vamos comer Vamos que vamos Tamo junto Muito like Muito vídeo Até o próximo vídeo Se a chuva é boa Deixa chover Quando vai carregar um boi De baixo chuva ainda hoje hein Acompanha e dá o like Valeu Se a chuva é boa